E aí galera, beleza? Eu vou gravar um vídeo do tênis Nike Revolution 5 que acabou de chegar aqui pra mim, eu comprei pela Netshoes e como eu procurei bastante vídeo no YouTube a respeito dele e encontra pouquíssimos vídeos, né? Então eu tô fazendo isso pra ajudar o pessoal que está interessado em comprar ter uma noção melhor do tênis Eu vou abrir aqui a embalagem E aí E aí E aí E aí É um tênis bonito Básico, né? Bom pra usar de bermuda E depois eu faço outro vídeo, né? Usando ele A princípio É isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí